Não é pra ficar triste não, torcedor de Santa Cruz, não é pra ficar triste porque Walter tá deixando o Santa Cruz e indo pra o Amazonas FC, mais um clube de Série D na carreira de Walter. Não é pra ficar triste, porque eu vou explicar. A informação é a seguinte, Walter pode deixar o Santa Cruz em menos de 3 meses após chegar ao clube. O destino do jogador será o Amazonas FC, que ofereceu mais do que o dobro do salário. O tricolor já assinou uma rescisão em comum acordo, que deve ser oficializado até hoje, até essa quarta-feira. Eu vejo isso como uma excelente notícia pra torcida do Santa Cruz analisando o futuro da temporada, analisando o decorrer do Campeonato Pernambucano e também a Série D do Campeonato Brasileiro. Vou explicar tudo isso, vamos também fazer análise pós-jogo de Salgueiro, um esportinho no Cornelio de Barros, e vamos falar sobre a aspas fortíssima de Yuri Romão, falando que o nosso elenco é forte. Antes de tudo, recado especial aí pra vocês da OneFootball, o melhor e maior aplicativo de futebol do mundo. A Champions League tá de volta, hein? Ontem teve Liverpool contra a Internazionale, 1x0 o Inter. Hoje, mas o Liverpool se classificou. Hoje tem Real Madrid contra a PSG, jogaço na Champions League. Primeiro jogo, 1x0 o gol de Mbappé no finalzinho da partida. Hoje tem jogão, Neymar em campo, Mbappé em campo. E o Real Madrid também tem um conjunto forte, Vini Malvadeza, Luka Modric, Toni Kroos. Tu acompanha onde isso aí? Na OneFootball, notificação em tempo real dos gols, notícias e matérias exclusivas como futebol posta. Ai, mano, não quero acompanhar a Champions League, quero acompanhar só o esporte, ou só o Santa Cruz, ou só o Náutico, Bahia. Pô, tu favorita lá, ó. Pô, favorita teu time de coração esporte e tu acompanha tudo do esporte em tempo real. Notícias, vídeos e tudo e todos. Link na descrição e também fixado nos comentários pra tu não perder tempo e ficar muito bem atualizado sobre o teu time de coração. Beleza? Bom, fato é o seguinte. Walter tem um físico de Série D? Não. Ele tem um físico de um jogador de várzea? Também não. Então, Walter, pra ele, rapaz, ele joga uma pelada no só site, até vai. Aqueles coroas de 40 anos, que é gordo, pesado, que tem aquela barriga de cachaça. Beleza, legal. Só que assim, pra um jogador profissional de futebol, Walter não tem físico. Faz umas 4, 5 temporadas que Walter não faz absolutamente nada no futebol. Essa é a pura realidade. Essa temporada, beleza, fez uns golzinhos ali contra o Afogados, meteu umas assistências e tal, contra a fraquíssima equipe do Afogados. Só que veio passando o decorrer das partidas e Walter foi sumindo, foi se apagando. Contra o Retro não tocou na bola, contra o Sport não tocou na bola, contra times que exige um pouco mais, ele não vai tocar na bola, ele se arrasta em campo. Porque o físico dele é péssimo. Ele é gordo pra ser jogador de futebol, infelizmente. Então, o físico de Walter é péssimo. E aí você pode ser o Maradona, o Pelé, o Messi, o Cristiano, não interessa, amigão. Se você não tiver um físico interessante, um físico decente, Walter não consegue trotar consistentemente durante 50 minutos, durante uma partida de futebol. Então esquece, um jogador desse não tem condições de ser jogador profissional. O Amazonas FC fez errado em contratar Walter. E pro Santa Cruz tem Rafael Furtado, que é melhor do que Walter. É um centravante que sabe fazer gol, tem mais gols do que Walter nessa temporada. Mesmo ele sendo banco de reservas pra Walter, ele tem mais gols nessa temporada. Tem 4 gols, é vice-artilheiro do Campeonato Pernambucano. Então, foi boa a saída de Walter pra dar mais oportunidades pra um jogador que é melhor do que ele. E Walter, no decorrer da temporada, ia se tornar um jogador que ia só fazer peso no elenco, literalmente. Ia ficar ali no banco, entrando no final de segundo tempo, pra ver se resolvia alguma coisa. E o salário de Walter não é um salário, eu acredito, tão barato. Acho que, tô no chutômetro agora, mas eu acho que era um dos maiores salários do elenco. Saindo esse jogador, alivia um pouco mais. Então, eu acho que foi bom pro Santa Cruz a saída de Walter, sim. Por todo esse combo que eu já falei aqui em vídeo. Bom, rapaziada, Esporte 1, Salgueiro 1 no Cornélio de Barros. Deu a lógica, deu o que eu esperava. Novamente, vamos pro retrospecto dos últimos 12 jogos lá no Cornélio de Barros. 7 vitórias do Salgueiro, 3 empates com a de ontem e 2 vitórias do Esporte. Ou seja, o retrospecto não é favorável pro Esporte. Os gols da partida, eu vou colocar em tela aí pra vocês. O primeiro gol da partida é do Salgueiro, em falhas individuais do Esporte. O Esporte não merecia perder o primeiro tempo, na minha opinião. Era pra ser ou 0x0 ou 1x0 pro Esporte e não pro Salgueiro. Mas, onde é que o Salgueiro tava sendo perigoso durante todo o primeiro tempo? Na lateral direita de Everton. Everton tava sofrendo demais. Tomando bola das costas, não tava conseguindo fazer uma boa marcação ali. E o Salgueiro se aproveitou ali. Robinho passou por Everton, Ronaldo e Ítalo. Sem ninguém dar um bote ali, todo mundo ficou meio que olhando. Ele passou ali por todo mundo. Finalizou uma bola fraca no meio do gol. Maílson, tecnicamente nesse lance, foi péssimo. Ele não se jogou no chão pra fazer a defesa. Ele ficou em pé e tentou pegar a bola com a mão. Tomou um frangaço, bem semelhante com o gol que ele tomou contra o Bragantino na Série B de 2019. Uma falha que não dá pra se cometer. Foi uma falha técnica que tem que ser corrigido isso. Ah, irmão, tu tá criticando o Maílson muito hoje. Não, gente, é porque a falha foi bizarra. Foi um frangaço que ele tomou. É o titular da temporada? É. Faz uma boa temporada? É altos e baixos. É uma temporada de oscilação. Foi ótimo contra o Bahia, Ceará, salvou o esporte. Mas hoje o comprometeu. Contra o Náutico também. Então tem que ser destacado isso. O segundo gol da partida é o empate do esporte com o gol de Bruno Matias na metade ali do segundo tempo. Com a finalização de fora da área, a bola desvia, bate na trave e entra. E o esporte empata um jogo. Um jogo fraco. Não tem muitas coisas positivas a se destacar do esporte nesse jogo. O que tem a se destacar é Bruno Matias. Que ele chegou, entrou bem nesse segundo tempo. E pra mim, Ítalo, não dá mais. Tem que comer banco no próximo jogo, no clássico dos clássicos. E Bruno Matias tem que ser o titular. O esporte conseguiu repetir uma escalação pela primeira vez na temporada. O esporte repetiu a escalação que fez contra o Bahia. Repetiu ontem contra o Salgueiro. Tem algumas peças a se ajustar. Ítalo mal pra caramba. Já desceu mal pra caramba. Esses dois, pra mim, tem que comer banco no próximo jogo. A próxima é a titularidade aí de Bruno Matias e Paulinho. Pra mim, esses são os ajustes que o esporte tem que fazer aí pro próximo jogo. Tabela de Pernambucano. O esporte aí tá na sexta colocação ainda. Péssimo resultado pra gente. A gente tem a obrigação agora de vencer do Náutico. Pra tentar, pelo menos, um mando de campo ali. Ficar na quarta colocação. E conseguir, pelo menos, um mando de campo. Pra jogar contra o quinto colocado aí. Na próxima fase do estadual. O terceiro pega o sexto. O quarto pega o quinto. O esporte, nesse momento, estaria enfrentando o Náutico. Lá nos aflitos, então. O mando de campo é importante. É interessante pra o esporte tentar conquistar. Tem dois jogos ainda. Ibs e Náutico. O mínimo do esporte é fazer três pontos. Ganhar, pelo menos, do Ibs é a nossa obrigação. E também somar um empatezinho nos aflitos é o mínimo. E a análise do jogo em si a gente fez. Eu vou deixar aqui no card do link da live pós-jogo. Sobre Yuri Romão agora. A aspas fortíssima que ele colocou. Nós temos um elenco forte. Que com a chegada de uma peça ou outra. A gente vai conseguir, sim, o acesso. Rapaziada, vamos analisar friamente isso aí. Do meio pra trás, se a gente analisar os volantes, os zagueiros, os laterais, os goleiros. É um elenco que tu fala. Ó, isso aqui é o suficiente pra subir pra série A. Eu vejo dessa forma. Pode comentar aí nos comentários e falar. Pô, discorde tu. Beleza. Mas eu vejo assim. Do meio pra trás nós temos um elenco. Ó, isso aqui é o suficiente pra subir pra série A. Ou seja, pra uma série B dá pro gasto. O elenco é forte. Agora do meio pra frente, rapaziada. É um elenco de série C. É o Búfalo. Denner. Raiva Negas. Meu Deus do céu. Jaderson péssimo também. Mais um jogo péssimo de Jaderson. É um elenco que briga pra não cair pra série C. Então, a gente precisa de dois, no mínimo, duas excelentes contratações pras pontas. No mínimo, é o que a gente exige pra esse decorrer de temporada. Sobre o meio atacante, a figura do meio atacante. Dá pra desenrolar, dá pra quebrar um galho. Com uma formação tática diferente. E com jogadores ali que, pô, Pedro Narese dá pra quebrar um galho. Com um coletivo melhor, com um treinador chegando. Que até agora a gente não teve treinador na temporada. Florentin é um projeto, é um estagiário de um treinador. Ele nem treinador de futebol é. Então, com um elenco mais forte coletivamente, a gente vai ter um Pedro Narese crescendo e mais produção ali no meio campo. Então, com um Pedro Narese dá pra quebrar um galho, eu acredito que a Lanzinho também. Então, eu fico mais preocupado com as pontas. Precisa de meio atacante? Precisa. Mas eu fico muito mais preocupado com as nossas pontas aqui. É o que mais me preocupa. A gente não tem muitos jogadores de qualidade naquele setor, não. Na real, a gente não tem nenhum jogador de qualidade naquele setor das pontas. Bom, rapaziada, é isso. Mas aí tá nosso queridíssimo Yuri Romão, que não entende muito de futebol, infelizmente, falando que nosso elenco é forte. Não, Yuri Romão. Pra nossa elenco ficar forte, nós precisamos de dois bons pontas. Não é a aposta do 15 de Piracicaba, a aposta do novo horizontino, não. Isso aí não vai resolver nossos problemas, não. A gente não sobe se não trouxer dois bons pontas e um bom treinador. Que, por falar em treinador, teve até um Twitter que colocaram aí a Série B tá chegando, falta menos de um mês. E ainda estamos sem treinador. Ele falou, Yuri Romão, que o esporte só vai contratar quando trouxer o novo técnico. E, de fato, acho que é o mais coerente a se fazer. Mas aí cadê o técnico que não chegou até agora? Que não tem nenhum favorito até agora? Não tem, gente. Não acreditem em mentiragens que postam por aí na internet. Não existe nenhum treinador muito próximo do esporte nesse momento, não. Então, é um preocupante, preocupante.